E também a polícia civil e a polícia militar continuam trabalhando intensamente no combate ao tráfico de drogas E mais drogas foram apreendidas e criminosos na cadeia A equipe da Dizi, sob o comando do delegado Alain Basalia Lopes, prendeu um homem de 26 anos em flagrante Os investigadores receberam denúncia anônima dando conta que o criminoso, morador do Elimar III Estaria praticando tráfico de drogas em sua casa Através de campanas, foi verificado que as denúncias eram procedentes Havia movimentação intensa suspeita no local A equipe da Dizi abordou o suspeito dentro da casa E no imóvel foram encontradas drogas do tipo maconha, cocaína e êxtase Além das drogas, foi encontrado material de embalagens, balança de precisão e um celular O criminoso já tem diversas passagens pelo crime Nesse domingo, um traficante de 68 anos foi preso pela polícia militar na Vila Santa Cruz Durante o patrulhamento, os policiais militares abordaram veículo na Avenida Vereador José Granzotti Dentro do automóvel, os policiais encontraram 33 porções de cocaína O criminoso foi encaminhado para a CPJ, a central de polícia judiciária E após ser ouvido pelo delegado de plantão, foi recolhido ao sistema prisional Os entorpecentes foram apreendidos O criminoso foi acordei ao stalker do amor Obrigado.